Reparei! E a mercele é o... Reparei! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ela é adeô, a sua elétrica Epa rei, olha, epa rei 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 SIGUI SIGUI MATO BELO SIGUI SIGUI MATO BELO SIGUI MATO BELO SIGUI SIGUI MATO BELO 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 Que tem purê, bataque de longa Que tem purê, bataque de longa Que tem purê, bataque de longa E a só, só um GB Já só 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 só um GB Essa beleza bela muchachira É boa loja, é minha loja Essa beleza bela muchachira Essa beleza bela muchachira É boa loja, é minha loja Essa beleza 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 é minha loja É loyá É loyá É loyá Opa Olua e ai jo Ope shirei sareloni Opa Olua e ai jo Ope shirei sareloni Opa Olua e ai jo Oro balé ali jo Oro balé omiu Oro, balé! Oro, balé! Coropalé, ai jo coropalé Coropalé Coropalé, ai jo coropalé Coropalé Que bailaxe, arolê bailaxe Que bailaxe Olha nessa bailaxe Que bailaxe Olha que bailaxe Olha que bailaxe Que bailaxe Olha que bailaxe Que bailaxe Oh, minha, que bailou meu Bailaxe, oh, minha É bailou mi, bailaxe Oh, minha, que bailou meu Bailaxe, oh, minha É bailou mi, bailaxe Baila-se Baila-se